Agora, por todas essas áreas que você passou, qual é a que você ainda não conseguiu exercer? Que você gostaria muito de ter exercido, por exemplo? Qual dessas? Olha, eu nunca fui... Eu nunca trabalhei em produção. Nunca? Não, na verdade eu fui emprestada várias vezes para trabalhar no programa Miss Brasil. Então, eu ajudava o programa Miss Brasil, muitas vezes, todos os anos, mas só. E hoje eu faço, junto com a diretora, o Troféu Imprensa, mas a parte jornalística mesmo, de convidar os jurados, de passar as informações para divulgar o programa. Mas eu nunca trabalhei em produção de programa mesmo, sempre na área jornalística. Que ótimo.